Música Estamos iniciando mais um programa Cidadania, hoje falando sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Já conversamos em outras oportunidades aqui sobre esse trabalho, mas nunca é demais falar sobre essa questão da valorização da vida, e principalmente de um trabalho que é voluntário aqui na nossa região, o trabalho do CVV. E eu converso nesse momento com Beatriz Junclaus, ela que é voluntária do CVV. Bia, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, falando do trabalho do CVV, principalmente nesse início de ano, né, 2021, começando com o trabalho e com certeza um ano aí de muitos atendimentos, né, Bia? Muito obrigado pela participação. Primeiramente, muito obrigada, né, Madeira, a Unistu TV é sempre uma grande parceira do CVV, né, sempre nos auxilia muito e abre todas as portas para que a gente possa estar divulgando esse trabalho, para que a gente possa estar mostrando a importância de valorizar a vida, né, Então é sempre uma honra para a gente estar participando, né, e ter esse apoio nesse momento que é tão importante, né, a gente está passando por uma pandemia e muitas pessoas viram o quão importante é, né, conversar, ter alguém para desabafar, enfim, ter alguém que possa lhe ouvir nos seus momentos de maiores dificuldades, né? Bia, a gente já conversou sobre o CVV aqui no Cidadania, na Unistu TV, mas para as pessoas que estão assistindo o programa, vamos recapitular, né, o que é o CVV, qual é a função principal dessa entidade que vem trabalhando aqui com voluntários na região, e claro, em todas as regiões, né, onde o CVV tem aí a abrangência, onde ele atua atendendo as pessoas. Então, Madeira, o CVV, né, é o Centro de Valorização da Vida, é uma organização sem fins lucrativos que atua na prevenção do suicídio e presta apoio emocional a todas as pessoas que desejam conversar, que precisam desabafar, né, e o mais legal de tudo isso é que esse trabalho é feito de forma gratuita, né, os voluntários, eles doam o seu tempo para poder estar, né, atendendo outros, para poder estar conversando com a outra pessoa. Então, pelo número 188, né, que é totalmente gratuito, a gente pode realizar esse atendimento, a gente faz esse acolhimento a todo mundo que deseja conversar e que precisa desabafar. Bia, esse trabalho do CVV, ele é feito por voluntários, né, é um trabalho que necessita de cada vez mais pessoas ajudando para que possam atender as pessoas. Isso é, antes da pessoa atender, né, alguém que tenha necessidade de desabafar, de falar, tem todo um processo de organização e de preparação das pessoas, né? Com certeza, é muito importante que todo mundo que deseja ser um voluntário passe por esse curso, né, tanto é que é um pré-requisito, para seres um voluntário de CVV, tu precisa ter no mínimo 18 anos, mas também fazer esse curso preparatório, né, Então, justamente porque nós atendemos pessoas que falam sobre diversos problemas, sobre diversas situações, então é muito importante a gente aprender a filosofia do CVV, os preceitos do CVV, justamente para que possamos atender de uma forma mais padronizada, né, e dentro da filosofia da própria instituição, essas pessoas que nos ligam e que nos procuram. É, nós vamos voltar a falar sobre esses cursos que vocês vão fazer, né, agora para 2021, mas voltando a essa questão do trabalho do CVV, ele é um atendimento que a pessoa, é um trabalho voluntário que a pessoa não precisa ser especializada, né, numa área específica, como por exemplo, psicologia, para ser voluntária, né, Bia? Não, com certeza não. O único pré-requisito é ter no mínimo 18 anos, desculpa, 18 anos, e fazer esse curso preparatório, né, por exemplo, eu sou jornalista e sou voluntária do CVV, né, a gente sempre fala que o trabalho da instituição não substitui, né, um trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, né, de um terapeuta, porque são atuações diferentes, o CVV vem como um auxílio, né, vem como uma ajuda para esses outros profissionais, né, então por isso mesmo que não é obrigatório ter nenhum tipo de escolaridade, nenhuma formação e nenhuma área específica, porque o que nós procuramos são pessoas com interesse de ouvir, né, com interesse de ser um voluntário, doar o seu tempo, e praticar uma escuta acolhedora, né, que é muito mais do que apenas ouvir o outro falar. Bia, quando a pessoa liga para o CVV, para alguém do CVV, o trabalho é mais de escuta, mas existe em algum momento intervenção, alguma sugestão, alguma coisa, como é que é isso? Bom, o trabalho do CVV, ele não é intervencionista, né, os nossos voluntários, eles são, como é que eu posso explicar? Eles são instruídos a não realizar esse trabalho intervencionista, porque justamente nós não temos a qualificação profissional da área da saúde para estar indicando o que a pessoa deve ou não deve fazer. Então a gente realiza esse trabalho de escuta acolhedora, uma conversa, né, uma escuta atenciosa para essa outra pessoa, com que ela se sinta à vontade para desabafar, para falar sobre os seus problemas, né, coisas que às vezes ela não tem como falar na sua vida pessoal, né, então elas encontram ali um canal muito tranquilo para falar a respeito, né, um canal muito seguro, onde elas se sentem à vontade, e elas têm a certeza de que não haverá, é que ninguém vai ficar sabendo sobre o que elas comentaram, que ninguém vai ficar julgando, né, que ninguém muitas vezes vai falar, ah, você tem que fazer tal coisa, né, porque muitas vezes o que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para o outro, né, então é muito fácil a gente tentar achar caminhos, sendo que a gente não sabe se esse caminho vai funcionar para o outro ou não. Ok, estou conversando com Beatriz Junclaus, voluntária do CVV, Bia, nós vamos fazer um pequeno intervalo, e daqui a pouco nós juntamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que faz um trabalho de escuta, né, para as pessoas que precisam desabafar, conversar, então o CVV, que tem um grupo de pessoas voluntárias, faz esse serviço. Bia, 2020 foi um ano atípico, histórico, enfim, por causa da pandemia, e um dos setores mais afetados, falando de saúde pública, foi a questão emocional. vocês perceberam isso nos atendimentos, aumentou os atendimentos em 2020, e também o tipo de, não de reclamação, né, mas de desabafo, qual era o que mais vocês ouviam? É, nós temos uma média de 10 mil ligações por dia para o CVV, e nós não percebemos um pico muito elevado por conta da pandemia, uma mudança, né, tão acentuada assim. Mas a gente percebe que muitas pessoas que nunca tinham ligado, né, estão ligando pela primeira vez para o CVV, justamente porque se encontram numa situação muito diferente, né, uma situação que ninguém esperava viver, uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas têm procurado mais, né, novas pessoas têm procurado mais o serviço, porque se sentem com vontade de desabafar, com a necessidade de conversar com alguém. Bia, relacionado ao atendimento do CVV, a questão de voluntários, em 2020, teve curso, aumentou essa questão da demanda dos voluntários, vocês ficaram com a mesma média de atendimento, principalmente aqui na nossa região? É, a gente conseguiu manter o nosso número de voluntários, né, hoje aqui no Poço de Tubarão, nós temos aproximadamente 28 voluntários, mas nem todos atendem, né, Então, nós temos uma média de 23, 22 voluntários atendendo as ligações das pessoas que procuram. Em 2020, aqui em Tubarão, nós não conseguimos fazer um curso, né, por conta da pandemia, mas o CVV estadual realizou um curso online, né, para estar angariando mais novos voluntários, para estar conseguindo promover esse novo curso para que mais pessoas pudessem fazer parte da instituição. Aqui em Tubarão, a gente não teve o curso presidencial, né, mas vamos estar tendo agora um curso presencialmente, a princípio presencial, né, a gente não sabe se vai precisar mudar por conta da situação, mas a princípio é presencial esse curso que vai acontecer em março. Bia, como é que funciona, né, essa questão, porque é um trabalho que é voluntário, ninguém ganha nada, né, para trabalhar, para prestar esse serviço no CVV. Como é que é feito o trabalho, já que são voluntários, pessoas que têm os seus afazeres, os seus trabalhos em algum local também, como é que é feito isso, esse rodízio, esse atendimento, quanto tempo, mais ou menos, em média, uma pessoa fica fazendo trabalho voluntário no CVV? Bom, no CVV, por questões de organização da própria instituição, né, como são postos espalhados pelo Brasil inteiro, nós temos horários pré-definidos de plantões. Então, a gente divide as 24 horas do dia em 4 horas. Então, das 7 da manhã às 11 da manhã é um horário de plantão, das 11 às 15, outro, e por aí vai. Então, quando a pessoa tem o desejo de ser um voluntário do CVV, ela faz o curso, ela vai observar, né, cada posto tem o seu cronograma, ela vai observar qual o dia da semana ela pode doar essas 4 horas seguidas. Então, por exemplo, vamos supor que o Madeira seja um voluntário do CVV, ele fez o curso, gostou, quer continuar, ele pode fazer um horário segunda-feira às 3 horas da manhã, porque é o único horário que ele pode, por exemplo, né. Então, toda segunda-feira, das 3 da manhã às 7 da manhã, ele vai estar realizando o plantão dele no CVV, né. O voluntário assume esse compromisso com a instituição. Não quer dizer que a pessoa que ligue para o CVV, por exemplo, aqui de Tubarão ou da região, vai ser atendida por uma pessoa aqui da região, Bia? Como é que é isso? Porque pelo país todinho, né, tem atendimento. Isso. O nosso trabalho do CVV, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos uma central que fica em São Paulo, né, uma central automatizada, robotizada, que ela identifica, quando alguém liga para o CVV, identifica todos os plantões, todos os ramais de voluntários que estão disponíveis naquele horário e distribui de forma aleatória as ligações que estão entrando. Então, não quer dizer que se você liga de Tubarão, você vai falar com alguém de Tubarão. Eu sou voluntária do CVV há dois anos, já vão fazer três anos, né, e eu particularmente nunca peguei uma pessoa que seja voluntária, seja uma pessoa de Tubarão, desculpa. Já peguei pessoas mais próximas, eu acho, de Criciúma, Florianópolis, mas de Tubarão especificamente eu nunca peguei. Então, isso também é uma outra segurança para a pessoa. Às vezes a pessoa, ela liga, mas tem medo de, ah, será que se eu ligar para o CVV, a fluna digital vai estar lá atendendo naquele horário, vai me reconhecer, né? Às vezes a pessoa se sente mais à vontade conversando com uma pessoa que, às vezes, está no centro-oeste, no sudeste, no norte do país, né? Justamente para não ter esse medo de ser reconhecido, né? Existe uma média, Bia, de tempo de atendimento para a pessoa ou não? É quanto tempo a pessoa estiver falando ali, quem está na escuta do CVV fica ali atendendo? Isso, a gente, né, não coloca um limite mínimo, máximo de atendimento. Cada um que liga sabe o tempo que precisa conversar, né? Então, se a pessoa, ela liga, ela precisa desabafar, ela precisa conversar, compartilhar alguma coisa, a ligação pode durar um minuto, pode durar cinco minutos, pode durar uma hora, duas horas, depende da disponibilidade da pessoa, do voluntário, enfim, né? São muitas variáveis durante o atendimento, né? São coisas que podem acontecer durante o atendimento que determinam a duração e o tempo da ligação. Mas, geralmente, é a pessoa que ligou que diz quando ela, né, está satisfeita, que ela não precisa mais conversar, que ela está se sentindo melhor. Bia, mesmo o atendimento sendo por telefone, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o número que a pessoa pode ligar, né, divulgar. O CVV tem uma sede, né, aqui em Tubarão e em outros locais, né? Sim, para existir esse atendimento telefônico, nós precisamos ter um posto físico. Aqui em Tubarão, nós temos uma parceria com a Prefeitura, que nos sede um local, né, justamente para que nós possamos ter um espaço próprio, para que os voluntários possam ir realizar os seus plantões. Então, nós temos um telefone, uma cadeira confortável, uma sala isolada, fechada, que ninguém vai escutar a conversa, também que não vai ter ruído, atrapalhando a ligação, né, isso é muito importante. Então, a gente tem esse posto físico, né, onde nós realizamos os cursos, os encontros, os estudos do próprio grupo, porém, a gente não realiza atendimento presencial. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo, Bi, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania, estamos conversando sobre o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Não saia daí, o Cidadania volta já. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que precisa, claro, de voluntários para poder continuar fazendo esse trabalho de atendimento, de escuta, as pessoas que querem conversar, que querem desabafar, né, então, elas ligam para o CVV e sempre tem uma pessoa ali esperando a sua ligação. Mas, para isso, tem os cursos, tem aí a capacitação para que a pessoa fique dentro aí dos padrões exigidos, né, para que possa fazer esse atendimento com qualidade. Bi, em 2021, você falou que em 2020 não teve curso devido à pandemia, mais em 2021, então, a CVV promove cursos aí para chamar mais voluntários para a entidade, é isso mesmo? Isso, a princípio, nossa data está marcada para o dia 7 de setembro, opa, de março, desculpa, dia 7 de março, nós temos o início de mais uma turma de formação de voluntários, né, esse curso, a princípio, ele vai ocorrer de forma presencial aqui em Tubarão, né, mas pessoas de qualquer cidade aqui da nossa região podem participar, né, nós temos voluntários de Jaguaruna, de Laguna, né, de Capivari, que vem a Tubarão fazer o seu atendimento, então, qualquer pessoa pode participar, precisa ter no mínimo 18 anos, é o único pré-requisito. Bia, como é que a pessoa faz, tem uma inscrição para que se possa participar desse curso? Isso, quem tiver interesse, né, pode procurar a nossa página no Facebook, que é CVV Tubarão, ou então no Instagram também, CVV Tubarão, é só digitar e mandar uma mensagem ali para a gente, falando que tem interesse no curso, a gente tira todas as dúvidas, né, dá todas as informações necessárias para que a pessoa possa realizar a sua inscrição, que é totalmente gratuito, é importante falar. Certo, totalmente gratuito. Quanto tempo de duração o curso, Bia? Então, Madeira, nós temos aproximadamente 6, 7 encontros, né, semanais, esses encontros são, a princípio, irão ocorrer aos domingos, mas tudo depende da disponibilidade dos monitores que vão dar o curso, das próprias pessoas interessadas, né, então são mais ou menos 6 a 7 encontros, isso dá mais ou menos um mês e meio de encontro semanal, né? É, o curso é bem, pela quantidade de encontros, ele é um curso bastante forte no sentido de preparar a pessoa mesmo para poder fazer a escuta, porque não é fácil a gente ter uma escuta especializada, né, Bia, para estar fazendo esse trabalho, né? É, a gente gosta de preparar esse voluntário da melhor forma possível, né? Então, nós sempre tentamos abordar os temas que são mais ligados, né, depois de muitos anos, de muitos estudos, a gente consegue perceber quais são os temas mais frequentes que são ligados para o CVV e, dessa forma, a gente consegue preparar o voluntário, né, que está treinando para atender da melhor forma possível essas temáticas. Então, durante os cursos, a gente realiza simulações, né, de atendimento, como a pessoa deve se portar, o que ela poderia falar, o que ela não deveria falar, né? Então, é tudo muito bem explicado, muito bem treinado, justamente para que todo mundo possa ter um bom entendimento de como funciona o CVV, de como funciona esse atendimento. Durante o curso, Bia, existe um tempo de duração, você falou que é no domingo, mas é uma hora, duas horas, enfim, só para que a pessoa saiba mais ou menos quanto tempo vai durar cada dia, né, quando tiver o curso? Ótimo. Bom, geralmente, os nossos encontros, eles têm duração de quatro horas, né, ou eles ocorrem pela manhã ou pela tarde, então, por exemplo, das oito da manhã ao meio-dia, com um intervalinho para a gente tomar um café, conversar, né, daquela descontraída, mas geralmente são quatro horas de duração, porque nós temos muitos assuntos para treinar, são muitas ligações que a gente tem que fazer as simulações, né, muitas dúvidas vão surgindo, e a gente também tem toda a preparação do voluntário para chegar àquele momento, né? Nós fazemos exercícios de entendimento, de autoconhecimento, então, é um momento bem bacana, ele é bem intenso, muitas vezes, né, mas é muito interessante que a gente acaba também se autoconhecendo durante os cursos do CVV. Quem dá esses cursos, Bia? São os próprios voluntários, né, aqui em Tubarão esse curso é ministrado por mim e por um outro voluntário, né, e nós temos o apoio de outros voluntários também, que nós chamamos de voluntários de apoio, né, que estão ali para dar a sua opinião também, para dar a sua contribuição sobre algum assunto, a gente sempre gosta de trazer esses voluntários que muitas vezes não estão dando curso para mostrar a sua realidade, né, porque não quer dizer que eu atenda dessa forma que é correto, ou que só existe essa forma de atender, né, A gente sempre aprende quando há mais pessoas para trocar, para conversar, para dar a sua experiência. Bia, nós conversamos no início do programa relacionado à quantidade, né, o número de voluntários. Hoje, iniciando 2021, quantas pessoas são voluntárias do CVV? No Brasil, nós temos aproximadamente, acho que umas 3 mil pessoas, né, Mas lembrando que essas pessoas, elas não atendem ao mesmo tempo, elas são distribuídas durante as 24 horas do dia e durante os 7 dias da semana, porque cada voluntário, geralmente, faz um plantão uma vez por semana, né, então, a gente, aqui em Tubarão, por exemplo, nós temos 20, aproximadamente, voluntários atendendo, né, mas eles não atendem ao mesmo tempo. Então, quanto mais gente, melhor, né, Bia, para ajudar a fazer esse atendimento, né, Por isso os cursos. Com certeza, porque se nós pararmos para pensar, nós temos aproximadamente 3 mil voluntários no Brasil inteiro, né, que se dividem nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, mas por dia nós recebemos, em média, 10 mil ligações. Então, essa conta não fecha, né, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem um atendimento do CVV justamente por conta da falta de voluntários. Então, por isso que nós sempre fazemos novos cursos, novas turmas e sempre estamos precisando de novos voluntários. Ok, reforçando então, Bia, como é que a pessoa faz para se inscrever e também quando começa o curso, né, só para que a gente possa dar uma reforçada nisso, para quem tiver interesse, né, entrar em contato com vocês. Isso, o curso inicia no dia 7 de março, que é um domingo, às 8 horas da manhã, né, quando a pessoa fizer a sua inscrição, a gente vai estar coletando esses nomes, guardando, fazendo um grupo depois, justamente para passar as informações, tirar as dúvidas, explicar certinho como é que vai funcionar toda a dinâmica desse dia. É importante lembrar que, a princípio, esse curso será presencial, né, e nós teremos toda a questão da pandemia, toda a questão da segurança que a gente vai ter, né, justamente para estar auxiliando e para estar fazendo com que esse curso seja da forma mais segura possível, né, porque nós vamos estar no meio de uma pandemia, esse curso será realizado num espaço aberto, né, então a gente tem profissionais da área da saúde, que são nossos voluntários, que vão estar nos auxiliando em todos os protocolos de segurança, em todas as medidas que nós vamos tomar, para que todo mundo possa participar do curso de uma forma segura e que não coloque ninguém em risco. Então, quem tiver interesse, é um curso gratuito, no mínimo 18 anos para participar, e pode se inscrever ou procurando alguns voluntários, né, do próprio CVV, ou então mandando uma mensagem nas nossas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, que é só procurar para o CVV Tubarão. Ok, Bia, muito obrigado pela participação e vou pedir para te reforçar, então, que a pessoa que quiser ligar para o CVV, né, tem um número aí que você vai dizer agora e desde já eu agradeço mais uma vez a participação aqui no programa Cidadania. Bom, quem estiver precisando conversar, precisando desabafar, precisando ter um ombro amigo mesmo, que de uma forma telefônica, né, é só ligar para o número 188, que ele é totalmente gratuito, então, você pode ligar de um orelhão, pode ligar do seu celular que não tenha crédito, o telefone da sua casa, que você não vai gastar com isso. É um telefone que preza pelo sigilo e pelo anonimato, então, nada do que você contar vai ser falado para alguém. Então, você pode ficar tranquilo e ter um espaço para conversar, para desabafar e falar sobre os seus sentimentos. Eu já queria também deixar o nosso agradecimento, em nome de todo o CVV de Tubarão, pela oportunidade, mais uma vez, aqui no programa Cidadania, né, aqui na Unisul TV, que sempre nos apoia, que sempre nos prestigia e apoia o nosso trabalho. Muito obrigada, Madeira. Muito obrigado, Bia, pela participação aqui no programa Cidadania. Também quero agradecer a você, que ficou conosco aí no programa. Obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho